Olá amigos e amigas, acompanhe Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência Só que antes eu peço que você clique nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta também a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv E segue no Instagram, arroba contabilidade tv Vamos ao que interessa que é resolver a questão número 15 Que caiu no segundo exame de insuficiência de 2016, bacharel, vamos lá Uma sociedade empresária apresentava em 31 de 12 de 2014 os seguintes saldos nas contas do patrimônio líquido Tem a conta capital subscrito com saldo em 400 mil reais Capital integralizar, 250 mil reais Reserva para contingências, 40 mil reais E reserva legal, 10 mil reais Os saldos estão tudo em 1 real, belezinha? No ano de 2015, os seguintes eventos afetaram os saldos das contas do patrimônio líquido Quais foram esses eventos? Teve a integralização de capital e dinheiro, 200 mil reais Lucro do período, 100 mil reais Destinação do lucro para reserva legal, 5 mil reais Destinação do lucro para reserva estatutária, 57 mil reais Destinação do lucro para dividendos obrigatórios, 38 mil reais Considerando-se os dados apresentados, assinale a opção correta Que apresenta a demonstração das mutações do patrimônio líquido compatível Com os eventos ocorridos em 1 de 2015 e 31 de 12 de 2015 Então aqui você tem que montar uma DMPL Montar uma demonstração da mutação do patrimônio líquido Eu vou deixar nesse vídeo também, depois, no final Um link para vocês assistirem outros vídeos aí que eu falo sobre a DMPL Assim você consegue melhorar o seu conhecimento, né? Mas essa questão por si só é muito bacana aqui Ela cobra certinho como você faz uma DMPL de cabo a rabo As alternativas são aqui, né? Letra A tem o modelo de DMPL aqui com seus respectivos saldos A B também, a C também e a letra D também, né? Então, né? Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo, montar uma DMPL aí, né? E daqui a pouco eu estou de volta, a gente resolve ela aí juntos E aí, pessoal? Pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução eu coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a nossa resolução com a DMPL Vamos lá, então Primeiro passo é você conhecer a estrutura da DMPL Graças a Deus a banca já trouxe aí o... Como é que se diz? O esqueleto da DMPL feita para você, né? Mas eu vou fazer um breve comentário aí Bom, você vê aqui do lado esquerdo você tem os seus históricos, né? Por exemplo, integralização, o lucro líquido perigo, da reserva legal, reserva estatutária, os totais Aí você tem também aqui, no outro lado, o nome das contas, né? Que é capital social, reserva de contingência, reserva legal, reserva estatutária, os lucros acumulados, seus totais Então, basicamente, aqui você consegue na DMPL, como o próprio nome diz, né? Demonstrar as mutações do patrimônio líquido Ela demonstra aí o seu patrimônio líquido Belezinha? Tranquilo? Vamos lá, então, começar com o verde, que é o saldo inicial Extrair do exercício as informações de saldo inicial Bom, a conta capital social, ela vai ficar com um valor de 150 mil reais Por quê? Porque você tinha 400 mil de capital subscrito, né? E menos 250 mil de capital a integralizar Daí, então, 400 menos 250 Vai dar aqui um valor de 150 mil, que é o valor da conta capital social Daí, agora, vamos ver a reserva de contingência O próprio exercício nos fala que a reserva de contingência Tinha um saldo inicial ali de 40 mil reais Então, você copiou 40 mil reais pra cá E a reserva legal, o exercício nos fala que tinha um saldo inicial de 10 mil reais Então, copiamos pra cá Belezinha? Tranquilo? Se você somar essa linha aqui, né? 150 mais 40 mil mais 10 mil Você vai chegar num valor aí, total de saldo inicial de 200 mil reais Belezinha? Então, você vê que esse total aqui, nada mais é do que a soma dessa linha Dessa linha aqui, beleza? Tranquilo? Vamos lá Agora, vamos pro evento número 1 O evento número 1 eu marquei em azul escuro aqui Vamos lá, evento número 1 O que é o evento número 1? O evento número 1 vai ser a integralização de capital em dinheiro No valor de 200 mil reais Então, né? 200 mil reais, a gente vem aqui E fez a integralização de capital em dinheiro No valor de 200 mil reais Colocamos aqui, né? Se o capital social teve mais de 200 mil reais O total da conta capital social é 200 mil também Você só repetiu, né? Tranquilo? Repetiu aqui, né? Colocou, repetiu Tranquilo Vamos pro evento número 2 agora Em vermelho Ou meio laranja aqui, né? Vamos lá O evento número 2 diz o quê? Ele fala o seguinte Na conta lucros do período Teve 100 mil reais ali Então, vamos colocar 100 mil reais aqui Lucros do período E repetindo o seu total Tranquilo, né? Favorável, beleza Você preencheu aqui Aqui no coluna de total você repetiu Tranquilo? Vamos lá Evento número 3 Em amarelo aqui, né? Amarelo Evento número 3 Referente aí A destinação do lucro para a reserva legal No valor de 5 mil reais Então, você tinha um lucro de 100 mil Só que menos 5 mil Vai pra reserva legal Então, você tira daqui E passa pra cá Pra conta reserva legal Foi isso que você fez E o total vai ser zero Por quê? 5 mil positivo Menos 5 mil Zero Mas repare o seguinte Você teve um lucro de 100 mil Diminuiu 5 mil da conta lucros acumulada E aumentou a conta reserva legal Aí foi pra 5 mil Beleza? E o total, óbvio, vai ser zero Porque aqui se você somar 5 mil com 5 mil negativo Vai dar zero Vamos pro evento número 4 agora O evento número 4, marquei em roxo O que diz o evento número 4? Destinação do lucro para a reserva estatutária No valor de 57 mil reais De lucro, você tinha 100 mil reais Só que desses 100 mil reais Menos 57 mil vai ser tirado daqui Por quê? Porque vai pra reserva estatutária Então, você tirou daqui Da conta lucro acumulada E passou pra reserva estatutária Tranquilo, então Favorável 57 mil reais E, óbvio, a coluna de total vai dar zero 57 mil positivo Menos 57 mil negativo Vai dar zero Vamos agora para o evento número 5 Que o evento é em preto Que fala sobre a destinação do lucro Para dividendos obrigatórios No valor de 38 mil reais 38 mil reais Vamos colocar em preto aqui, né? Pra manter o padrão 38 mil reais 38 mil reais Vai sair da conta lucro acumulado E vai pra onde? Na DMPL Não vai pra lugar nenhum Ela vai para a contrapartida No passivo Conta dividendos a pagar E como aqui só mostra Na DMPL As contas do patrimônio líquido Ela não vai aparecer aqui Mas repara que ela sai da conta lucro acumulado Menos 38 mil E vai lá pro passivo Em dividendos a pagar Porque aí De lado passivo A empresa faz aí O pagamento Para os sócios aí Que tem a receber seus dividendos Então 38 mil reais Sai da conta lucro acumulado, né? E não vai aparecer Alguma outra partida Aqui na DMPL Tranquilo Vamos lá, então Agora a gente vai ver Os totais aí Das contas, né? Os totais aqui embaixo Vamos ver os totais aqui Capital social Capital social vai ser 150 mil de saldo inicial Mais 100 mil de integralização de capital Vai dar um valor de 350 mil reais A reserva para contingência Vai dar 40 mil reais Você só repetiu aqui 40 mil em cima Não teve nenhuma alteração aqui Então você repete A reserva legal Tinha de saldo inicial 10 mil Mas depois ganhou mais 5 mil aqui Então 15 mil é o saldo inicial Reserva estatutária 57 mil Você repete aqui o total Lucro acumulado Você vai ver que Se você fizer a conta ali 100 mil de lucro acumulado Menos 5 mil Que foi para a reserva legal Menos 57 mil Que foi para a reserva estatutária Menos 38 mil para dividendos Vai dar zero Então todo o lucro Foi destinado ou para a reserva Ou foi para os sócios Foi para dividendos Daí então Se você somar essa coluna aqui De baixo Essa de baixo Você vai chegar no total 350 mil ali De capital social Mais 40 mil De reserva de contingência Mais 15 mil De reserva legal Mais 57 mil De reserva estatutária Dá um total De 462 mil Aí você vai reparar Que Esse total Que ele bate Com o gabarito Aqui de baixo Que é o da letra C De Corinthians Então Se você comparar aqui Vai dar o gabarito Letra C De Corinthians Vamos ver aqui os totais Bom Capital social Dá um total De 350 mil Bateu aqui Com o gabarito Da letra C Reserva Agora vamos ver O total de reserva De lucros As reservas Vamos ver o valor Aqui ele fala Que vai dar 112 mil Bom 50 mil reais Esse 50 mil reais Inicial aqui de cima É o saldo inicial Que nada mais É que a soma Da contingência Com a reserva legal 50 mil Então bateu 5 mil É a reserva É a destinação Para a reserva legal Realmente A destinação Para a reserva legal Deu 5 mil E esse valor E esse valor de 57 mil Aqui É a destinação Para a reserva Estatutária 57 mil Então está batendo Aqui Se você somar Esse valor Com esse E mais esses dois Aqui Vai dar 112 mil Vamos lá Vamos fazer a soma Contingência Saldo inicial 40 mil Mais 10 mil Inicial Beleza Mais 5 mil Da destinação Da reserva legal E mais 57 mil Ali Da destinação Da reserva estatutária 112 mil Então bateu Tranquilo Belezinha E aqui A coluna De totais Vai dar 462 472 mil Que é Que a gente Contou aqui Então Gabrieta Letra C De Corinthians Assim você faz A sua DMPL Belezinha Tranquilo Se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Para contabilidade tv Arroba Hotmail.com Vou ter o maior prazer Em responder Se quiser comprar Apostilha de contabilidade Onde fala sobre O DMPL Todas as demonstrações Teorias Normas Exercício de concurso público Material bacana Para você aprimorar O seu conhecimento Manda um e-mail também No contabilidade tv Robotemail.com Solicita lá um catálogo De lá você receberá As instruções Para poder fazer A forma de pagamento E terá um material Muito bom Para poder Cumprimentar os seus estudos Com os vídeos Do canal Contabilidade tv É o melhor custo-benefício Que tem Sai mais barato O material é super barato Compensa E com Essas apostilhas E com esses vídeos Você vai passando a prova Você tem certeza Porque já Muita gente passou mesmo Já Isso não é o que estou falando Você pode ler nos comentários Que está todo mundo falando Que passou desse jeito Pode entrar na página do facebook Tem um monte de gente lá Testemunhando Então é assim mesmo Que passa E é o melhor custo-benefício Não cai nesse papo Da concorrência não Que é cobrar rios de dinheiro Para você passar numa prova Já é difícil passar E os caras querem te explorar É isso então galera Muito obrigado Quem assistiu o vídeo Até a próxima Sucesso na carreira de contador Que Deus abençoe a sua vida Porque Deus não somos ninguém Fui